Música Música Outro dia um cabelo não falou que não importa os motivos da guerra A paz ainda é mais importante Essa frase vive nos cabelos encaracolados das cucas maravilhosas Mas se perdeu no labirinto dos pensamentos poluídos pela falta de amor Muita gente não ouviu porque não quis ouvir Eles estão surtos Tanta gente se esqueceu Que o amor só traz o bem Que a covardia é surda E só ouve o que convém Mas meu amigo volto novo Vem olhar pelo meu corpo O amor é importante Vem dizer tudo de novo Um dia o ar se encheu de amor e em todo seu esplendor as vozes cantaram Seu canto acolou pelos campos, subiu as montanhas e chegou ao universo E uma estrela brilhou mostrando o caminho Glória a Deus nas alturas E paz na terra aos homens de boa vontade Tanta gente se afastou Tanta gente se afastou O caminho que é de luz Tanta gente se encontrou Na verdade que é a cruz Mas meu amigo volto novo Vem olhar pelo meu corpo O amor é importante Vem dizer tudo de novo Na verdade que é de luz A CIDADE NO BRASIL Muito obrigada!